Começando mais um Daily Vlog, nesse vídeo a gente vai mostrar os pontos negativos presentes na Fiat Toro que eu reparei para vocês e que podem ser importantes aí no critério de você escolher. Lembrando que a Dizena Mobility emprestou esse carro para a gente por uma semana e nós pudermos testar todos os detalhes, fazer viagem com o carro, rodamos aí 500km e eu posso dar uma impressão interessante sobre os pontos negativos que eu reparei. Primeira questão que eu acho assim, por mais que ele tenha uma presença muito bonita, todo o acabamento é em plástico duro e isso aqui na trilha, galera, sacode muito. Ela é bem durinha na cidade, mas quando entra no barro acaba ficando chacoalhando bastante, então acaba sendo um ponto negativo ao meu ver, tá? Vamos falar então um pouquinho também da parte do volante relacionado ao acabamento. Eu acho que o volante ele merecia uma pegada um pouco mais macia, sabe? É um volante que tem as suas configurações e tudo mais, mas é um volante igual do Argo, entendeu? E poxa, um carro de mais de 200 mil reais merecia um acabamento um pouco mais primoroso, igual eles fizeram com essas molduras e tal, mas merecia aqui um soft touch e aqui em volta também, né? Tem carros muito mais baratos que já entregam isso na sua composição, como o Creta, até o novo HR-V está entregando com valores bem menores, talvez outra proposta de carro, mas enfim, acaba tendo esse acabamento mais primoroso, tá? Temos os pedal shifts aqui, que eu vou mostrar no review completo e temos essa tela ao centro aqui, que ela é muito completa, né? Isso aqui eu não tenho o que falar, é bem interessante, é bem legal. Ponto negativo, temos aqui um freio de estacionamento ainda, né? Dos antigos, modo giromba, que acaba sendo ultrapassado, então o Adiriano ter colocado um botãozinho aqui, tá? Vamos falar de acabamento das portas, ó, plástico duro, plástico duro, o único acabamento macio é aqui no meio. E acho que um dos pontos que pra mim era uma escolha decisiva negativa pra esse carro é o espaço interno atrás, tá? Eu, por exemplo, regulado pra mim lá na frente, ó, eu não consigo, ó, não consigo sentar aqui. Pra falar que eu consigo, eu tenho que abrir as pernas, ó, tá vendo? E a porta não fecharia, então eu teria que espremidinho lá na frente, se fosse um cara grande aqui atrás, e, ó, regulado um pouco mais pra frente, você vê que até aqui mesmo fica um espaço bem pequeno. E um outro ponto negativo é que, assim, caras grandes, né, pranto como eu, vou mostrar pra vocês aqui, ó, posicionado aqui, minha cabeça quase rela aqui em cima, tem 1,85, e praticamente toda a visão aqui de trás do para-brisa, que é bem pequenininho, ele passa a não conseguir enxergar nada, né? E a torna em si, ela tem a caçamba mais alta aqui à frente, então você vê que quase não tem visão nenhuma. Temos uma câmera de ré, que auxilia bastante, mas a visão do para-brisa em si é quase nula, tá? E se eu venho aqui pro meio, dá uma olhadinha, eu já bato a cabeça, tá? Então no meio aqui, mesmo tirando a questão de pernas, se eu ficar retinho aqui, ó, bate a cabeça, tá? Então, eu acho que o espaço interno atrás é um carro pra quem usa majoritariamente mais duas pessoas, não utiliza quatro pessoas, então vai acabar sendo aí um carro realmente que pra família fica apertado. Não teria como única, exclusiva opção, tá? Vamos falar um pouquinho dessa caçamba, afinal a gente testou ela por 500km e pegamos aí 100km de estrada de terra e dá uma olhada, galera, eu acho que é um outro ponto negativo a poeira que isso aqui acaba entrando, ó. Dá uma olhada aqui na poeira e a mochila, ó, olha como ficou, tá vendo? Temos aqui também uma dificuldade pra abrir essa caçamba, temos aqui, né, dois cordões de aço, você aperta os dois aqui, joga pra cima e aí você começa a empurrar isso aqui pra você abrir toda a caçamba em si. Só que quando você faz esse movimento de abrir, tem uma borracha aqui atrás, né? E ela é bem chata de você pôr, ó, tá vendo a borracha? Conforme você vai abrindo, ela vai subindo. Depois é bem chata de você conseguir abraçar isso aqui. Então no quesito capota, eu acho que ela entra muita poeira e o espaço interno da caçamba em si não chega a ser dos maiores, então assim não possibilita colocar uma moto de lado e a porta também abrir assim dessa forma. Não permite você usar a tampa pra colocar a roda da moto. Então você perde muito espaço, eu acho que não é um espaço tão bem aproveitado aqui atrás e acaba comprometendo muito o espaço interno do banco traseiro aqui. Então, mas isso é uma linguagem da caminhonete em si, né? É uma caminhonete que pra uso urbano ela tem um tamanho muito bom, diferentemente das caminhonetes maiores perfil médio, né? Que o trânsito é complicado, achar vaga é complicado, ela nesse quesito é muito positivo, mas eu vou estar falando no review completo dos pontos positivos e no vídeo do review dos pontos positivos eu também cito, tá galera? Então, esse foi mais um daily vlog mostrando um pouquinho dos pontos negativos que pra mim pesariam na escolha do carro, tá? Deixa nos comentários o que você acha desses pontos se pra você mudaria a sua opinião e também o nosso agradecimento a Divena Mobility que emprestou o carro pra gente por uma semana pra gente testar, pra gente fazer um passeio, pra gente ter toda uma análise completa pra poder falar com convicção os pontos positivos e negativos dessa Fiat Toro 4x4 nove marchas, motor 2.0 turbo diesel a versão Ranch 2022, tá bom? Deixa nos comentários, deixa o seu like e até o próximo vídeo, gente. Tchau!